Eu vou agora lavar meu cabelo porque eu quero gravar um vídeo antes de sair, então bora lá Aqui tem uma hidratação de argam da Secala, não sei como vocês falam Aqui tem um shampoo da Desmaia Cabelo e o condicionador da Desmaia Cabelo Isso aqui que eu vou usar hoje pra lavar meu cabelinho Não tem nada de misturinha aqui Já tomei banho e tipo, com a toalha mesmo, eu dei uma geralzinha assim no meu quarto Só tirando as coisas e colocando meio que no lugar, sabe? Cabe em cima da cama, aí agora só tem a minha maleta porque eu vou fazer uma make pra gravar um vídeo agora E só, na realidade, e o secador que eu vou secar meu cabelo com vocês Passei queratina da Golden Isso aqui você já sabe, né? Tudo que você já sabe eu já fiz o processo Agora eu vou secar meu cabelo com vocês Que vocês também já sabem como é que eu seco, né? Na doideira E bora lá Tá o creme da Imasterol Meninas, eu não gravei fazendo a make pra vocês Porque se eu gravasse eu iria ficar sem memória pra gravar o resto do vlog Porque eu tô com pouca memória no seu ar Aí eu não gravei, mas a make ficou assim Tô passando o rimo na parte de baixo Meninas, vamos pro jogo Eu vou ligar aqui o flash pra vocês verem melhor a minha make Eu não me arrumei porque eu tô na casa do meu noivo Eu tenho vergonha aqui, é bem pequenininho E tem muita gente aqui na casa dele Então eu me arrumei rapidinho no banheiro E eu esqueci também de gravar o vlog e etc Mas vamos simbora E aí É um papo da idade, sim Ela tá com a alochumada A gente tá fazendo a bairro É um papo da levo O papo da levo O papo da levo Levaram o palha Bom dia Bora lá começar o dia Boa Maranhosa de Barbosa O pessoal dorme o dia todo né Foi o que eu fiz hoje Vou vim dar uma olhada aqui na rua Vou mostrar um pouco pra vocês Vamos comer Eu queria mostrar o meu look A vocês Mostrar como eu tava ativa Mas aqui não tem Espelho no banheiro Eu não queria como mostrar Mas eu vou falar que eu vim com a blanda Supreme E o shortinho jeans Normalzinha Bem vazetinha E a make ficou assim Só o batom que saiu porque eu já comi Agora eu vou pra casa Tô cansada E começar a editar esse vlog Beijo Então meus amores Vou finalizar o vídeo Sei que esse vlog ficou meio confuso Perdão Mas é o que eu consegui gravar Eu tava na casa dos outros E você sabe que eu tenho vergonha ainda Não sou acostumada a gravar né Então é isso Eu cheguei em casa Guardei as coisas Quer dizer não guardei Tá ali a maior bagunça né Ali também tá a outra maior bagunça Relevo amanhã eu arrumo Hoje domingo Eu tô cansada Eu vou é dormir Só pra vocês terem ideia Eu nem vou tirar essa maquilagem Vai com maquilagem mesmo O que importa é você dormir Amanhã você lava o rosto Faz uma esfoliação E fica maravilhoso Então tchau tchau meus amores Até o próximo vídeo Não esquece de dar bastante like Pra eu saber que vocês gostam do tipo desse vídeo Se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito E ativar o sininho Pra receber notificações de vídeo novo E agora sim Até o próximo vídeo Fui E agora sim 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 E agora sim